Estamos aqui de volta, recebendo hoje a querida Joana Mourão. Nós estamos falando sobre empreendedorismo. Joana, então, diante dessa situação, você tomou várias decisões, mas você tem uma empresa familiar. Como que foi isso? Kenia, eu brinco que a gente fala a língua do P, que é da Fundação Dom Cabral, o PDA, o PDD, a gente estuda e a gente também, nossa família é do Case, da Fundação. Trabalhar na empresa familiar, para mim, é um privilégio. Eu brinco que eu não tive escolha, eu sempre brinquei de bonequinha, vendendo, então, nesse ambiente de loja. Mas o mais interessante é a distância elegante, é você respeitar. A minha mãe é a fundadora, eu tenho minhas irmãs que também estão no negócio conosco. Cada uma com a sua característica, com a sua aptidão ao negócio. Áreas bem definidas e, assim, muita cerimônia. Vou te dar um exemplo. Eu não entro na sala da minha mãe abrindo. Eu bato antes. Então, você cria algumas normas de conduta que, no ambiente profissional, você só tem a ganhar. Então, é uma brincadeira que a gente fala, que horário de almoço a gente não conversa de trabalho. Isso é isso. Gente, isso é fundamental. Manter esses laços. Naquele momento ali, deixa lá no trabalho um pouquinho, estabeleça as conexões familiares. São importantes. Uma empresa familiar, ela precisa ter o momento do trabalho, mas ela precisa manter a conexão de pessoas. Isso é muito, muito importante. Na última apresentação do case, eu falo, gente, mas são tantas pessoas tão grandes, tão bacanas, no encontro mundial de empresas familiares. Mas eles queriam isso mesmo, empresas pequenas, que são os mesmos problemas. É muito interessante, as mesmas características. É incrível. E acaba, do fato da gente ser pequena, tem identificação. Porque quando é muito grande, faturamento de bi, uma empresa enorme, fica muito distante. Então, acaba que virou um estudo mesmo. E da forma como que é uma empresa de mulheres, eu, a Paula, a Mariana e a minha mãe, que estão na liderança. Uma loja de calçados é mais mulher. Então, a gente tem esse lado do empoderamento, da sororidade. A gente, eu brinco que é uma grande família. Em vez de ajudar o outro, não, ajuda quem está aqui, do lado. E isso vem de uma característica da empresa familiar. A gente, a gente cuida um do outro muito bem. Jo, eu lembro que você chegou para mim nesse momento, assim, né? Você estava saindo de... O seu marido passou pelo Covid grave. É o mundo vivendo aquela pandemia. Você com essa questão profissional. Você vivendo isso também na saúde. Aí, daqui a pouco, você estava dentro do processo. Sua mãe também ficou grave com o Covid. Kênia, a gente tem um tripé, né? Primeiro começou com o meu filho. Eu brinco, eu fui treinada. Meu filho no CTI pediátrico. Depois o marido, que é a pessoa que eu quero viver junto, né? E a mãe. E também teve meu padrasto, que chegou a falecer. Então, eu falo que foi uma... Minha base de sustentação foi a balada. Volto a dizer, coragem e fé. Eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que acredito. Então, também não é um problema meu. É uma pandemia mundial. A gente... E eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Em nenhum momento eu falei que... O porquê... Sempre falei, bora lá. Inclusive, com o luto, né? Com a morte do meu pai, Drasto. Eu falei, cara, que legado que você deixou aqui. Lembrar dele. Eu brinco que ele não foi. Ele está aqui, aqui mais do que nunca. E eu acredito, sim, que ele está num lugar melhor. Então, vamos viver o hoje, o agora, o presente. E o quanto a inteligência emocional, estar nesse processo, te ajudou, Joana? Eu te procurei, né? Depois disso tudo. Por isso que eu... Fui até você que eu falei, passei por um tsunami. Desculpa, eu perdi a... Você foi buscar, então, ajuda. Você estava com o emocional, passando por isso tudo. Essas doenças graves, abalou ali as estruturas. Filho. É, gente, vamos imaginar, olha, o filho doente primeiro, depois o marido, depois a mãe. O que você falou aqui, as estruturas foram abaladas. E aí você precisou, então, de um reforço ali das suas emoções. Keine, duas coisas que eu falo muito. Primeiro, quando falava assim, a situação é grave. Eu não entendia. É grave? Ok. O que a gente pode fazer? Aí o médico repetia, a situação é muito grave. Aí eu olhava para os residências, eu... Grave como? Ele está querendo dizer o bem o quê? Grave, grave? Ok. Qual é? Então, é como se eu não deixasse esse lado negativo. E também, como a gente estava no convidário, você dá uma habilidade, agora, só assuntos bons. Não dá, senão vou enlouquecer. E era a época também que estava o Paulo Gustavo, o artista. Sim, foi. Então, estava muito texto. Então, quando você, gente, vão pegar no positivo, que essa energia, ou que as palavras sejam positivas. Porque até mesmo o tratamento era muito individual, gente. É 14 dias de interação, no mínimo. É uma espera constante. Então, realmente, é um exercício que eu não entendi de exame. Então, não adianta ficar preocupada com o oxímetro, aquela história do oxímetro, é enlouquecedor. Então, acho que eu aprendi a ter um pouco esse controle emocional na raça. Mas, sim, é ter paciência e que tudo vai dar certo, vai ficar bem. Vamos botar música boa, pensamentos positivos, palavra positiva. Chegou num ponto que os médicos se reuniam dentro do meu quarto. Eles meio que se encontravam de manhã, conversavam e queriam ficar ali. E eu nunca entendi isso. Acho que parecia que o clima estava tão bom que eles se tinham a vontade de estar ali. E dali eles iam... É quase um refúgio, né, Ju? Eu acho que você, volta a falar, o poder da autoresponsabilidade está com você, você querer isso. Não tinha o melhor cafezinho no meu quarto, não era o melhor papo. Mas, sim, um clima, uma energia boa. Gente, isso é tão importante, né? A gente que... Todo mundo passa por alguma situação na vida, em algum momento, de desafio, de muito desafio. E aí, a forma que você passa por isso é que vai fazer com que você saia lá na frente diferente. Então, se você está numa situação, no hospital, eu não tenho controle sobre essa situação, o que eu posso fazer aqui que está no meu controle, que vai ajudar esse todo? Então, é trazer uma palavra positiva, é colocar músicas. A gente falava sobre isso, né, Joana? Colocar músicas, olhar para alguma coisa que vai edificar naquele momento, levar para a pessoa que está ali enferma palavras boas, não tratar ela como algo que está muito além daquilo que você está vendo. Isso tudo traz cura. Isso faz com que o todo seja transformado. Por isso que os médicos queriam ficar nesse quarto, porque ali tinha um diferencial, né? Porque muitas vezes, quando uma pessoa está doente, todos adoecem ao redor. E Ken e os médicos usam máscara. Então, você não o conhece, né? Eu tive a médica que ela tirou a máscara e falou, é você. Então, é muito interessante, que também é só pelo olhar, é a fala pelo olhar. Isso, para mim, foi uma das experiências mais fascinantes. A gente, ali, numa situação, tinha que tomar uma decisão, um tratamento novo. A situação piorou e você vê ali aquela fala do olhar. E, mais uma vez, nessa situação, assim como nas lojas, tomar decisão. Na raça, né, Joana? É nada fácil. Diante do que eu tenho. Eu tenho essa situação. Eu tenho que tomar decisão. Ken, eu poderia, sim, estar chorando, ou vitimizando, ou falar assim, nossa, coitada. Acho que, pelo contrário, eu quero ser lembrada pelo que fiz, pelos meus acertos e erros. Por exemplo, eu pedi muita oração. Mas como pedi? Eu usei minha rede social e eu esqueci que ela estava aberta. Eu abri meu Instagram tinha pouco tempo. Então, eu ia para... Eu precisava também do meu escape. Então, eu ia na escada de emergência e falei, gente, a barra está pegando. Preciso de ajuda. Então, nesse momento, também é isso. A gente não dá conta. Mostrava a vulnerabilidade, né? A gente não dá conta. A gente precisa de ajuda. Isso é fundamental, sabe? E eu recebia. E não foi pelo WhatsApp. Por WhatsApp, eu abria, tinha aquele blulululu que tanto de mensagem. Gente, é aqui agora. Então, a quantidade de carinho, de mensagens, de orações, de crença ali, melhoras. Isso faz a diferença. Em nenhum momento eu me senti só. Em nenhum momento eu achei esse fardo meu pesado. O CTI estava lotado. O bloco cirúrgico foi transformado em CTI. O hospital lotado. Então, não era o meu problema. Era um problema de todos. Enfermeira passando turnos, três dias sem dormir e quatro. Então, foi uma coisa bem... Uma questão bem real, né? E eu lembro, João, quando a gente terminou o processo assim, a gente não terminou, né? Você inventa o nome. Eu já falei com ela. Você vai inventar. Você módulo um ou dois, não. Você não me avisa qual é a última sessão, porque ela não vai existir. Ela vai. Mas você sabe por que, Kenia? Porque eu acho que esse processo não tem fim. Eu não acredito que parou ali. Eu acho que, pelo contrário, vou dar uma manutenção, que agora vão ser outros problemas, outros desafios. Outras demandas, né? E foi tão lindo, gente. O processo da Joana foi tão lindo, porque a gente foi vendo sinais acontecendo. Tinha confirmações, assim, tão delicadas, tão presentes, tão significativas, que isso enche o coração, assim, né, Joana? E ver, em cada momento ali que você passou, tinha um refrigério, tinha ali um local seguro, sabe? É isso que a gente precisa perceber. Às vezes eu falava assim, Jo, olha aqui, olha esse detalhe, o que aconteceu. Não, ter conhecido o Padre Fábio, né? Era a única coisa que eu conseguia assistir. Era as homilias dele. Ele entrou muito na internet fazendo as orações. Então, de repente, conheci ele e falei assim, obrigada pelas suas palavras. Até isso, né? Foi assim, você estar junto com ele. Você que, naquele momento de dificuldade, você escutava tanto ele, você pôde estar junto com ele e vivenciar aquilo ali. Agora, você imagina uma pessoa, né? Ele não tem alcance, ele tem a consciência, mas o quanto ele me ajudou, né? Padre Léo também, que eu comecei a assistir e não sabia que ele tinha morrido. E, de repente, eu ganhei uma relíquia dele, de Betânia, com tantos fornecedores da região, não sabia. Então, eu acho que isso também, o universo também conspira, ajuda. Por isso que eu falo muito da fé e da coragem. Jo, fala aqui então para as pessoas uma palavra que elas possam levar para nós. Que não falte coragem e muita fé. Acredite em você, na sua equipe, na sua família e na sua essência. Escuta seus instintos e vá em frente. Amém. Jo, obrigada. Mais uma vez, uma delícia ter você aqui. Eu que agradeço, Kenia. E você, escute isso, leva isso para o seu coração. Você pode transformar a sua vida. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri